Capítulo II Do Poder Executivo Municipal Seção I Do Prefeito e do Vice-Prefeito Artigo 40 O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais. Artigo 41 A eleição do Prefeito importará, para mandato correspondente, na eleição do Vice-Prefeito com ele registrado. Parágrafo 1º O Vice-Prefeito substitui o Prefeito nos impedimentos, e o sucede nos casos de vaga, e, se o Vice-Prefeito estiver impedido, assumirá o Presidente da Câmara, impedido este, o Procurador-Geral do Município, responderá pelo expediente da Prefeitura. Parágrafo 2º O Vice-Prefeito, além de outras atribuições, que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito sempre, que por ele for convocado para missões especiais. Parágrafo 3º Quando houver a vacância dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se a eleição 60 dias depois de aberta a última vaga, salvo quando faltarem menos de 15 meses para o término do mandato, hipótese em que assumirá a chefia do Executivo, o Presidente da Câmara Municipal, ou, em caso de impedimento deste, aquele que a Câmara eleger. Artigo 42. O Prefeito, regularmente licenciado pela Câmara, terá direito de perceber sua remuneração quando em Inciso 1º Tratamento de saúde, devidamente comprovado Inciso 2º Missão de representação do Município Inciso 3º Licença maternidade e paternidade Artigo 43. O Prefeito e o Vice-Prefeito, tomarão posse em reunião da Câmara Municipal Parágrafo único. Na posse e no término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito apresentarão, à Câmara Municipal, declaração de seus bens registrada em cartório Artigo 44. O Prefeito residirá no Município, e dele não poderá ausentar-se sem autorização da Câmara Municipal por mais de 15 dias, sob pena de perder o cargo, salvo se em gozo de férias ou licença. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL